Bem-vindo, bem-vinda! Meu nome é Gilberto Almeida, missionário da Comunidade Canção Nova, e estamos aqui com você para rezarmos juntos a quaresma em honra São Miguel Arcanjo. Não estou sozinho, estou com minha esposa Flávia. Bem-vinda! Obrigada mais uma vez. Estamos aqui junto no 18º dia da nossa quaresma. E convidamos, sim, você a estar colocando as suas intenções, até mesmo as intenções que os seus amigos, familiares, têm pedido para você rezar durante essa quaresma de São Miguel. Amém! Quero rezar de forma especial pelo fim da pandemia, pelas famílias, pelos desempregados, pelos jovens que tantas lutas enfrentam no nosso dia a dia. Então, vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, Príncipe da Milícia Celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém! Capítulo 6 que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel cheio de graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino. Rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante. Rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante. Rogai por nós. São Miguel luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel baluarte da verdadeira fé. Rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as diversidades. Rogai por nós. São Miguel mensageiro da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel consolador das almas do purgatório. Vós a quem o Senhor incubiu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvindo, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo. Ouvindo, Jesus Cristo. Atendem-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó príncipe nobelíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos. A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho a mim própria, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou miserável pecadora, mas vós agradecereis o afeto do meu coração. recordar-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defende-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrasse no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, para que não pereçamos o supremo juízo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada a você que rezou conosco esse dia da quaresma.